Música Eu estou aqui no centro de Vila Nova dos Martírios Por hoje são aproximadamente, nos aproximando de 5 da tarde E eu resolvi vir aqui no centro da cidade Quando eu chego no centro da cidade Me deparo com esse cenário horroroso Que está aqui no centro de Vila Nova dos Martírios Só para você ter uma ideia Eu estou a mais ou menos, a pouco menos de 100 metros Da beira da rodovia que dá acesso A cidade de Imperatriz E a gente fica aqui boquiaberto de ver o desprezo Que está a cidade A sensação de abandono Uma mata por completo O negócio aqui não é bonito Vereador, estou aqui com o vereador meio quilo Vereador, o que você pode dizer diante de um cenário como esse? Boa tarde, novamente estamos aqui Fazendo um tour por Vila Nova dos Martírios Aqui, o que vocês estão vendo Essa lagoa Essas outras duas lagoas aqui Isso é um sonho de todo cidadão vilanovense Ver a praça da lagoa de Vila Nova Ver a obra aqui Que pode ser uma área de lazer Que a Vila Nova não tem A não ser os riachos Aqui era o cartão postal da nossa cidade Se houvesse uma gestão Que pensasse na nossa cidade Que pensasse no povo Que pensasse no lazer das pessoas aqui de Vila Nova Hoje nós estamos aqui praticamente no centro de Vila Nova E está aí para todo mundo ver Eu queria que o nosso amigo Jô desse uma filmada Ao redor aqui da Praça da Lagoa Que no futuro, com fé em Deus Com o apoio do nosso candidato Jorge Vieira Vai ser o cartão postal da nossa cidade de Vila Nova dos Martírios Eu estou mostrando isso aqui para a população de Vila Nova Para ela se conscientizar De como anda a gestão de Vila Nova De que forma está sendo tratada as questões do nosso município Com descaso, com falta de atenção Com falta de carinho, de respeito com o cidadão vilanovense Hoje era para nós estar aqui Mostrando a beleza da nossa cidade Hoje aqui é o cartão postal de Vila Nova Mas infelizmente nós estamos mostrando aqui É o descaso que vem acontecendo com a Vila Nova dos Martírios Vila Nova Vila Nova é uma cidade pequena Fácil de se organizar Falta o que disso? Me pergunto Falta o amor Falta a sensibilidade O que não falta é recurso Que é recurso hoje tem o Cefem Que já foi creditado Pouco mais de 10 milhões de reais E está aí a cidade da forma que vocês estão vendo, acompanhando É por isso que eu estou aqui pedindo hoje Uma oportunidade para o nosso amigo Jorge Vieira É um cara que sempre lutou Vila Nova hoje se emancipou Dentro de uma fazenda dele Que aqui são 40 e poucos alqueiros Que ele disponibilizou um loteamento para as pessoas E está aí a forma que está Esse espaço foi deixado por ele Pensando no lazer do povo de Vila Nova Isso aqui não foi comprado pela prefeitura Isso aqui foi um espaço deixado pelo Jorge Vieira Para poder virar um cartão postal de Vila Nova Mas infelizmente a gestão atual Deixou o abandono jogado às classes O secretário do meio ambiente da mesma forma está aqui Tudo é lixo, sujeira, entulho E como vocês estão podendo ver aqui Gente, não vamos cochilar É hora de despertar É hora de acordar A mudança que Vila Nova precisa hoje Chama-se Jorge Vieira Ele é a esperança de todo cidadão vila-novense Ver uma Vila Nova melhor Você quer um dia poder trazer seu filho aqui Para estar passeando Numa situação dessa Ou numa área de lazer construída Com passarela Com balancete para as crianças Com a área de lazer Com cartão postal bonito Para a nossa cidade Ou quer que continue essa gestão atrasada Aqui no município Eu peço para cada um vila-novense Colocar a mão na consciência E pensar no futuro da sua família Pensar no futuro dos seus filhos Dar uma oportunidade para o Jorge Vieira E também dar uma oportunidade Para o vereador Mequilo Que sempre esteve do lado do povo Sempre esteve lutando a causa da população Sempre esteve junto Defendendo e batendo de frente ali na cama É isso, Edilson Isso aqui me parte o coração, Edilson Da forma que está sendo administrado O município de Vila Nova dos Martílios Hoje a gente anda na cidade com tristeza É uma cidade triste Não tem alegria Não tem uma área de lazer Hoje o esporte que tem em Vila Nova É você ir para um bar e tomar um Não tem outra coisa Você entendeu? Quer dizer, nós estamos aqui em Vila Nova Desde maio do ano passado O município está recebendo o SEFEM E de acordo com os seus cálculos Já entrou mais de 10 milhões de reais Aqui provavelmente com um milhão Dava de fazer isso aqui E não tem, não está aqui Como o povo está vendo Como está a situação aqui Se eu convidasse você para visitar Uma obra feita pelo SEFEM, teria? Rapaz, a não ser a reforma e ampliação Outra, não é do meu conhecimento Outra obra no município Reforma e ampliação das escolas E a finalização dos postos de saúde Porque teve um recurso É o do governo federal E foi complementado com o dinheiro do SEFEM No município de Vila Nova A obra que se encontra Em execução são a obra das escolas Da reforma e ampliação das escolas José de Ribamar Fiquene Paulo Lopes que está sendo concluída Só que outra obra não tem Hoje nós não temos um mercado municipal Hoje nós não temos uma área de lazer Uma praça para dar orgulho Nossa praça foi reformada Mas ficou uma quadra lá Um mausoléu no meio Que os desportistas ficam usando Arriscado até arrancar o couro do pé ali Que é igual ao pissar Aqui na Praça da Lagoa Também tem essa forma que está aí Abandonada, jogada nas traças Da forma que você cidadão vilanovense Pode estar acompanhando Então assim, eu não estou aqui inventando E falando coisas Eu estou mostrando a realidade do município de Vila Nova Doa quem doer Eu sou um representante legal Escolhido pelo povo E é um dever meu mostrar isso para a população E aqui do município tem Secretaria de Meio Ambiente? Rapaz, pode até ter Só não faz é funcionar Você entendeu? Não funciona Porque se funcionasse Não estava da forma que está hoje Bom, e é assim que nós vamos nos despedindo hoje Da nossa tour pela Vila Nova Provavelmente terão outros passeios Pelos bastidores e pela parte periférica da cidade Para a gente poder mostrar para você Como está a verdadeira situação Da Vila Nova Vereador Mequilo, foi uma alegria Passar o dia na sua companhia hoje Um dia aqui com o pessoal da Vila Nova E aquele recado assim Final de fim de tarde a todos os vilanovenses Edilson, o prazer é todo meu Eu espero que eu tenha alertado a população De uma forma assim, transparente E dizer para o povo de Vila Nova Que nós estamos contando com vocês O Jorge Vieira conta com vocês O vereador Mequilo conta com vocês Nosso grupo conta com vocês Para a gente dar a oportunidade que a Vila Nova precisa Para a gente dar um choque de transformação E desenvolvimento em Vila Nova Vila Nova está na UTI, gente E é nós que vamos tirar ela da UTI Confio em vocês Acredito no povo de Vila Nova Tamo junto Um abraço E todo mundo fica com Deus E uma boa tarde a todos